Música Fala moleques, molecas, beleza? Rezendível aqui Boa noite pessoal, sou o Sérgio Casio Hello people, aqui é o Afraim Fala galera, aqui é o Mr.Pigma E bom pessoal, estamos aqui em mais um minigame de Lucky Block PVP Dessa vez estamos novamente em um círculo de Lucky Block Nas bolas Nas bolas de Lucky Block E a gente está usando o Lucky Block de diamante Que é um Lucky Block bem, bem interessante É o mais fixe Exatamente E para quem não conhece esse minigame, é básico Cada um tem o seu totem e o nosso objetivo é destruir os totems inimigos Beleza? Não só o diamante que está lá dentro, mas o totem inteiro Fechou? Fechou, Rezende Então, peraí, como é que vai ser? Você vai atacar o Casio, aí eu pego e te mato, não é isso? Sim, exatamente Exatamente Começou já, valendo Beleza Aí ó, já começou bem Começou bem Já comecei mais Ah, velho Comecei bem Velho Sai, James WTF, eu já comecei com a família villager aqui Nossa senhora Opa, consegui algo aqui Eu nem digo o que eu comecei, pelo amor de Deus Calma Sai, James Calma Mano, é minha, o primeiro Lucky Block sai-me uma Unlucky Potion Ah não, dá dificulte, galera Caraca, eu tô com sorte, na boa É, uma, a primeira, a primeira Lucky Block é uma Unlucky Potion e depois a segunda é um Bob Tenho sorte Aí sim Unlucky Potion? Exato Mais de bebê E aí, village É isso que eu ia falar, cara É muito estranho esse negócio de vir um Lucky Potion Um Lucky de bebê, tá ligado? Quem vai beber um Lucky Potion Calma Tipo, que é Pig? Ah não, 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 não Pronto Caraca, velho O não já sabe, né? Não, não, não Mano, já tem duas Lucky Potions, meu Nossa Tudo de jogar? De jogar Putz, grila, cara Cascou, galera TNT, 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 não, não, não Estou a hora, é isso? Meu Totem, meu Totem Estou a hora, meu Totem Ih, quase, hein, casão Mas foi quase, meu Chegou muito perto Ih, caraca, elas A gente, você viu isso que eu peguei? Enderpeel? Meu Deus do céu Não, não foi Enderpeel, não Eu tô com sorte nesta bosta Beleza, agora Meu Deus do céu Dá pra gente viajar O que que é isso que eu peguei? Meu Deus Tá complicado, gente Tá difícil mesmo Eu não tenho nada, caso Ah, velho, olha isso Eu tenho umas coisinhas aqui, cara Não vou mentir, não Ah, eu tenho também, tipo, blocos Eu não tenho nada Eu também não tenho nada Eu tenho coisa melhor do foco Ah, não, 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 não Sai, sai fora Cara, esses Foi Cara, esses são muito chato, velho Eu acho mais chato aquele esqueleto O Langlost Exatamente esse que eu tirei aqui Apareceu um desse pra mim também Uh, lá lá Tá, beleza Calma Cara, eu tô sentindo que eu tô com sorte ultimamente Na boa É, eu tô sentindo que eu não tô com sorte Tô sentindo que eu tô ferrado Aqui Isso aqui é interessante Boa Eu tô sentindo que eu não sei o que eu ando aqui fazendo Sabe o que eu peguei? O que? Sabe o que eu peguei? Uma Unlucky Potion Ah Foi, Pig Vai fora, mano Já? Nem três minutos Ah, ô, peraí, peraí Eu tô fora, peraí Eu vou dar tempo em você Ah, é Não salvou o meu Ah, não salvou? Pode me, vem cá Ah, não, não Deixa eu salvá-la, peraí Caraca, Witch Chata do caramba Nossa senhora Pig, tem alguma coisa, Pig? Dificulte Ué, cadê? Ah, eu salvei mesmo Realmente Você tem alguma coisa, Pig? Hã? Você tem algum item? Como assim, algum item? Pra me bater? Não sei Ah, eu não tenho nada de jeito Também não Filho da mãe Aqui, mano Sai daqui Não Tá feia a coisa aqui Fica malvada, cara Mais de uma Lucky Potion Nem três minutos O cara já tá Ah, não, sai E aí, Cássia? Ah, que mentira Eu já tinha colocado Ó, filho da mãe Sai daqui Sai daqui Deixei um Dave aí pra você, Cássia Ah, não Bob, Bob, Bob Coloca zero, zero, zero Caraca Ele teve um desespero, tá ligado? Meu Deus Nossa, o Alfredo tá quebrando as coisas Ó, que mentira, velho Que mentira Ai, meu Deus do céu Morri Tava brincando na dia do caso Aqui Ai, precisa ficar melhor, cara Aqui Ui Opa Boa Caraca, tá tenso Tá tenso por quê, Rezende? Tô com medo, cara? Você falando que tá tenso assim? É, complicado Caraca, o cara já tá cheio de diamante aí Mano, pra mim também tá tenso E eu não sei o que fazer aqui Tem nada Quem tá apanhando? Tá apanhando de quem, cara? Ô, Pig Ah Eu? Você Não, vou falar não Vou apanhar ali do... 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 Você não viu o seu diamante ali, não, cara? Vi, mas eu não... Eu não tinha... Eu não tenho picareta pra pegar Oh, yeah Ah, tá Ó, eu já... Eu poderia já ir nele todo mundo Mas vai ficar injusto, sabe? Eu... Eu gosto de lutar que nem homem Ah, esse Afrin vai acabar perdendo Ai, ai, ai Isso aí é uma Minecraft de crachá de preferência É muito boa, entendeu? Ah! Agora! Pega o Afrin! Pega o Afrin! Ô, ô, ô Não vale não, galera Eu fui um homem Eu... Eu... Eu tive uma luta justa com todo mundo Ele falou isso... Ele falou isso porque ele sabia que ia crachar Ah, foi Crachou? Crachou Crachou do nada Nem vai ficar, tipo, um aparte na minha gravação sem o vídeo Ai, meu Deus do céu Ih Aqui o que, Resident? Pra onde você tá vindo? Ih Sai, bicho chato, cara Meu... Aparece de volta Gente, bugou a gravação Aqui Mas enfim, né? Muitos sticks Ó, bem interessante Isso aqui, não Ui Eu tô com bastante iron aqui O que é iron aí, galera? Isso aqui é iron, pig Não quero, não Não quero não Ó, que menino malvado Boa, cara Tá complicado esses look blocks aqui, hein? Nossa, não vem nada, cara Nada Só... Não, sério Eu acho que tudo de bom vai ir na minha ilha Pra mim não vem nada 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 Meu Deus Isso aqui eu quero Não sei o que eu faço Não, eu quero isso aqui É isso aqui eu quero Ó, ó, ó Eita, caraca O que foi? Olha o caso ali, doidão Eu vi isso, cara Eu realmente vi isso E você, que é o que aqui, Rezendão? Eu sei Tá passeando? Só tô passeando aqui Tá dando um rolê? Exatamente Ah, tá Ah, tá Querer vir conversar, entendeu? Ah, tá Nossa, tá tensa Ô, noco, como assim? Sai daqui, mano Sai daqui, mano Sai daqui, mano Vai pegar fogo até morrer agora Sai daqui, mano Agora eu consigo te ver Porque você tá pegando fogo Já dá mais Sai 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 Calma Aproveita e pega o caso lá Que ele tá aqui Já dá mais Não, 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 não Sai daqui Sai 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 daqui Sai daqui Sai Não, 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 não Manta aí Manta aí Manta aí Manta aí Já cai, né Já cai Nossa senhora Manta aí Como assim? Não Toma cuidado Que ele tem derpil Não Cuidado Sai daqui Foi quase Foi quase Foi quase Toma, toma Eu tô errando Não é essa Essa aqui Toma, toma Sai daqui Vem cá Vem cá Vem cá Tu não tava cheio toda Com look and potion E não sei o que E não sei o que Não acredito, velho Vou perder pro Cásio Perdi GG Não, não, não Não acredito Eu não vi, cara Senão eu podia ter sobrevivido Caraca Cala, vai Essa look and potion Chata aí Quem é que me matou? Foi o Afan O Afan Sim Filho da mãe Ai, caramba Pronto Eu não sei se ele eliminou você antes Não, não, não Eu eliminei Eu eliminei E depois quando olhei Ainda me faltava só Tipo três vidros Valeu o retidão Ui, caramba Ele foi pra mim Lascou Ele tá mais forte que eu Tchau Ai, já era Já era Ai, o Pio GG, Afan GG Caraca Ganhei, velho Já toma aquela Já toma aquela Meu Deus Toma, vem feita Vem feita Por ladrão Caraca, eu tive que pensar Muito rápido A hora que eu vi ele passando Velho Nossa Foi muito louca Esta, mano Foi muito divertida Meu Deus do céu Meu Deus do céu Essa foi doida Eu e o Pig Matemos um PVP louco, mano Porra Você e o Pig Você e o Pig Eu nem vi Eu fui feio de vocês Caramba Os caras não morrem, mano Pra ganhar Eu fui burro Na boa Eu tava com o Lucky Potion Nossa O Afan podia ter ganho Muito fácil, mano Mano, eu sem armadura E com o Lucky Potion Tava a matar o Full Dima Do Pig, mano Não, eu tava te batendo Com uma espada de ouro Achando que tinha Pra jogar você longe Esqueci agora Meu Deus do céu Pra tirar você daqui, mano Nossa, que raiva Mas ok, galera Então espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Cliquem no gostei E adicione aí Os favoritos Pra ajudar na divulgação Se inscreve aí no canal Se vocês não forem inscritos Beleza E nos siga lá no Twitter Vai estar aí na tela E na descrição E nos vemos no próximo vídeo No Instagram também Tá na descrição Isso, tchau Tchau Até o próximo Fiquem bem